8h24 da manhã, estamos de volta com o S Senuar para falar de economia. Olha, nos últimos 12 meses, até julho, a inflação oficial no país chegou a 8,7%. O preço dos alimentos é o que mais está pesando no carrinho de compras dos consumidores. Pois é, Rafaela, mas parece que alguns desses preços devem baixar a partir de agora, não é, Alessandro Geda? Bom dia para você. Verdade. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Rodrigo. A gente tem boas notícias aí, ou pelo menos perspectiva de boas notícias que precisam ainda ser comprovadas. O CPEA da USP, o Centro de Estudos da Economia Aplicada, ele faz projeção, ele sempre acompanha o mercado, os preços para os produtores e faz projeção para os próximos meses. Pois o CPEA, ele avaliou principalmente dois itens que você, consumidor, sabe que pesa muito na sua cesta todos os meses, que é o leite e os ovos. O leite, para vocês terem uma ideia, e vocês devem estar percebendo isso todos os meses no supermercado, chegou ao maior preço desde o ano 2000 agora, ou seja, em 16 anos a gente chegou ao maior preço do litro do leite. Só que segundo o CPEA, ele fez uma pesquisa entre as indústrias, entre os produtores, e esse valor teria chegado ao limite. Ou seja, a partir de agora, a partir de setembro principalmente, mais de metade das indústrias pesquisadas apontou para uma redução do preço e 30% mais ou menos para a estabilidade do preço do leite. Então a gente deve esperar até o final do mês aí, demorar um pouquinho, mas começar a haver uma redução nos supermercados também. Essa redução já está acontecendo, deve acontecer primeiro para o produtor e em seguida para o consumidor. Em relação aos ovos, segundo o CPEA, em agosto, no final do mês de agosto agora, já se viu uma redução dos preços, principalmente pelo excesso de oferta do produto e claro, redução da compra. As pessoas estão substituindo realmente os itens. Quando elas veem, você sabe bem disso, quando vocês veem que um preço está muito caro, substitui por outro item. Então os preços dos ovos também devem reduzir agora. Um outro fator que vai ajudar nisso é a primavera, quando aumenta a produção desse item. E um último dado curioso aí que o CPEA demonstrou, é a redução do preço entre o frango e a carne bovina. A carne bovina vem reduzindo pouco a pouco, desde janeiro, o preço, enquanto o frango vem aumentando. Então, em dois anos, é a menor diferença do preço dessas duas carnes. Isso é uma boa notícia para você, no churrasco, fazer uma boa pesquisa de preço, procurar a oferta da carne bovina, porque ela realmente tem essa tendência de queda. Ficam essas dicas para você tentar fazer economia todos os meses. Esse seria o destaque de hoje na área de economia. É com você, Rodrigo. Bom dia.